Eu sou eu, jacaré é um peixe O mundo me mostrou, tubarão também tem sede Cachorro que ladra não morde O que me fortalece, tio, não provoca minha morte Eu sou eu, jacaré é um peixe O mundo me mostrou, tubarão também tem sede Cachorro que ladra não morde O que me fortalece, porra, não provoca minha morte Me corrija, se eu estiver errado Aqui quem não tem cão, caça com gato De quebra em quebrada dá Não vejo impeachment no governo, mas se na biqueira Vem fácil, vai fácil e não é dinheiro O peso do respeito pra quem não é herdeiro Sou futebol de várzea e não televisivo Sou um balada e não a novela de preconceito enrustido Cê que sabe, nós que vê O termo coloquial, natural cê não encontra na TV Retroceder, tem velha guarda que anda reproduzindo Pra juventude Todo gay, negro, pobre, nordestino Tem que morrer, mas rapaz, não é assim não Aonde cê vai, conhece seu preconceito Cada um faz seu caminho, tenha mais respeito Híbrido, nítido, verdade colossal O que temos de cultura ainda não temos de hospital O governo isso atara, o PS diz que ama Ironia que escancara dor no peito E prescrição é só um detalhe, porque o médico Esse nem olha na sua cara Todo dia cada um faz seu canto Pro lado de ir cá, malandra, malandro Nem todo dia é santo Eu sou eu, jacaré é um peixe O mundo me mostrou, tubarão também tem sede Cachorro que ladra não morde O que me fortalece, tio Não provoca minha morte Eu sou eu, jacaré é um peixe O mundo me mostrou, tubarão também tem sede Cachorro que ladra não morde O que me fortalece, porra Não provoca minha morte Bélico, psicodélico, logo pela manhã Sou suco de laranja e não ao prazolã Emergência que surgiu, poesia meu calmante Liberta-me da prisão desse Brasil Oficina neologicamente Sonhar é tão bom, mas tem luta de adaga Indaga e cativa a gente Sou ódio e amor em uma nação que se mata Periferia luta por uma vida sem catracas E o serviço social que trabalha De mãos amarradas, cabo de inchada Dois buracos pra cair Chopin, Harry do gueto, pessimismo Infelizmente sempre passa por aqui um adendo Serei pedra no sapato pra essa classe Que se acha muito esperta Que muda o clima, mas não muda a meta Comunicação, a música é o chão Que eu jamais vou pisar ditado Esse pecado, pés no chão pra sonhar Eu sou eu, jacaré é um peixe O mundo me mostrou, tubarão também tem sede Cachorro que ladra não morde O que me fortalece, tio Não provoca minha morte Isso mesmo Você canta o que você escreve Ou você escreve o que você canta Todo mundo é igual Mas é diferente Compreende? Muito amor aí, tá ligado? As lutas populares Diretamente aqui do Congresso dos Lumbrados Nós que tá Música feita com coração, tá ligado? Não foge de muitos que estão aqui na correria É nós Floresça Música Música Música